Olá, olá a todos, eu sou a Márcia e nós estamos aqui hoje para mais um episódio da série Olá, um convite à escuta. E hoje a obra que eu escolhi para ler para vocês é da Ana Maria Machado e que se chama O Distraído Sabido. É essa obra que tem ilustrações lindíssimas da Cris Eich. Então assim, eu vou fazer a minha leitura, mas não deixem vocês também de fazer a leitura de vocês, porque isso é muito importante e é muito gostoso. Então vamos lá. Não era sempre assim, mas de vez em quando acontecia. A mãe dizia, Pedrinho, enquanto eu mudo a fralda do seu irmãozinho, vá lá no banheiro e pegue o talco na prateleira. Pedrinho ia. Na hora de buscar, esquecia, pegava o que estava na frente, sempre coisa diferente. Menino, eu pedi o talco, você trouxe xarope, em vez de ficar perfumado, o neném assim fica melado. Ou então o pai falava, meu filho, me ajuda aqui nessa arrumação. Eu levo a mesa, você traz a gaveta, assim não dá confusão. O pai ia, Pedrinho ficava. Demorava. Depois iam ver que ele nem tinha saído do lugar. Lá estava sentado, desligado, lendo o jornal que forrava a gaveta. Na escola, de vez em quando, já se sabe. Dona Dulce perguntava. E você, Pedrinho, o que que acha? Ele não podia achar. Estava perdido. Estava em outra, na dele, distraído. Alguns colegas achavam graça. Pedrinho nem ligava. Tinha amigos, gostava da escola, era feliz. Um dia, os meninos resolveram sair. Um piquenique de verdade, no grande parque da cidade. Andaram pelo meio das árvores, por cima da grama, para lá e para cá do riozinho. Todos eles até Pedrinho, correndo, rindo, brincando. Quem sabe uma fruta com a letra C? Mas Pedrinho de vez em quando se atrasava, ou se adiantava, ou parava. Ficava olhando para cima, ou para o chão, como se estivesse brincando de carneirinho, carneirão. Os meninos jogavam. E com a letra J? Jaca! Gritou Pedrinho. Jabuti, jacaré, jaguar, diziam os outros. Agora o jogo é de nome de bichos. Você se distraiu e nem viu que mudou. E ficaram jogando, jogando e pulando pelo meio das árvores. Por cima da grama, para lá e para cá do riozinho, correndo, rindo, brincando. Depois deu cansaço. Todo mundo sentou. Deu fome? Todo mundo comeu. Deu sede? Todo mundo bebeu. Cada coisa gostosa que tinha nas cestas. Quer um pedaço de bolo? Dizia um. Me dá outro ovo cozido? Pedia outro. Eu quero mais alaranjada. Barriga cheia, pé na areia. Quer dizer, vamos embora depois de comer. Mas qual era mesmo o caminho de volta? É para a direita, dizia uns. É para a esquerda, dizia outros. Discutiam, discutiam, não resolviam. Até que Pedrinho disse, eu tenho certeza, é para trás. Uns queriam ir, outros queriam rir. E um resolveu perguntar, como é que você sabe? É que eu gosto muito de olhar minha sombra. De manhã está de um lado, de tarde muda para outro. A gente veio de manhã e vai voltar de tarde. O jeito da sombra dar certo é andar por esse caminho aí atrás. A turma resolveu experimentar. De vez em quando, Pedrinho dizia, depois daquela árvore florida, é preciso virar um pouco para passar pelo formigueiro. Ou então, quando Zé deixou cair aquele papel, bem que eu me lembrei da história de João e Maria. De flor em flor, de ninho em ninho, a criançada foi achando o caminho. Em cada encruzilhada, Pedrinho resolvia. É para lá. A gente subiu, agora desce. Ou então, o rio era mais largo quando o passeio começou. Quer dizer que temos que ir para onde a água corre. Era mesmo. Chegou todo mundo direitinho. E foram agradecer a Pedrinho. Mas logo você, o distraído, reparou em tudo tão bem. Pedrinho sorria quieto, guardando o seu segredo. Mas para você eu conto. Distraído, coisa nenhuma. Ele sempre vê cada uma. Em vez de prestar atenção a tudo que está na cara, Pedrinho liga. É para as coisas em que ninguém repara. E eu deixo vocês aqui, nesse final de história, com uma ilustração super linda da Criseix, que é o Pedrinho e a sua borboleta. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima leitura. Um abraço bem apertadinho. Opa! E obrigada. Obrigada por tudo. Tchau! Tchau, gente. O que é isso?